Olá a todos, vamos hoje a segunda parte do programa Guias Rebaixadas em Condomínios. Sou Ancel Lankman, engenheiro responsável pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. No programa passado, fiquei devendo a resposta a uma pergunta do Marcelino Campos sobre remanejamento de postes. Professor, tenho uma dúvida cruel. Chamamos um arquiteto para reprojetar a frente do condomínio, mas onde ele quer fazer o acesso à garagem, tem um poste de luz. Como resolver? No final do programa, nós temos a resposta para você, Marcelino. No programa passado, nós falamos sobre guias, sarjetas, sobre a transição entre a calçada e o asfalto. Falamos um pouquinho também sobre o fluxo de águas pluviais pela sarjeta. Hoje vamos falar especificamente sobre maneiras de você fazer a concordância entre uma calçada com guia rebaixada e o asfalto onde os carros vão ter que circular depois. E essa transição, se ela for muito abrupta, mal feita, sem concordância, vai fazer com que os carros raspem o fundo normalmente à frente. Temos que dar uma solução para o caso. Nessa primeira foto, você vê que sobre o asfalto foi moldada uma massa de concreto, mais ou menos no nível da guia, para que não houvesse uma transposição com degrau. E mantido um espaço no meio aberto, que é para que a água pluvial possa fluir. Na verdade, nós construímos uma canaleta de concreto entre o asfalto e a guia. Essa canaleta tem alguns problemas. O principal delas é falta de aderência, porque quando se coloca uma massa em cima de uma outra pré-existente, nem sempre se cuida para que haja uma perfeita aderência do produto novo sobre o produto antigo. Ela acaba se soltando, ela não se solta totalmente de uma vez, vai se soltando aos poucos, vai se desplacando. Então a manutenção desse tipo de solução é mais complicada um pouquinho do que outras que nós vamos ver ali na frente. A segunda forma que eu sugiro é de uma canaleta metálica que você vê nessa próxima foto. Essa canaleta é uma canaleta em U, com abas laterais presas nas laterais do vão aberto, dobrada na medida que tem que ser. Isso dá uma fixação muito boa e você pode ver que a colocação, a situação, o jeito que ficou é uma concordância quase que perfeita. A água pode fluir por dentro dela e o desgaste é muito pequeno. Essa chapa, ela é normalmente chamada de chapa xadrez, ela tem uma espessura razoavelmente boa e dá uma boa fixação e se conserva por um bom tempo também. Essa opção agora que nós vamos ver é que é de uma chapa metálica, simplesmente colocada sobre a depressão formada entre guias e sargentas. Veja, ela atende a finalidade de não raspar o fundo. Não é a mais adequada. Dois problemas. Primeiro, a chapa tem uma largura razoavelmente grande. Ela acabou se deformando com o peso dos carros. Isso cria um efeito estético muito ruim. O segundo problema é que a prefeitura não permite que você coloque um elemento estranho sobre a rua. A prefeitura pode te multar por isso. Nesse outro exemplo agora que você vê nessa foto, a solução é um pouquinho diferente. Em vez de uma chapa, eu tenho uma grelha por onde a água pode fluir. Nós temos exatamente a entrada de uma galeria de águas pluviais da prefeitura, tem uma boca de lobo. Nesse caso, é uma solução melhor que o exemplo anterior. Pelo fato de não se ter uma chapa, e sim uma grelha. Vamos falar agora sobre cuidados que temos que ter para fazer uma manutenção boa de todos esses exemplos que eu passei. Com relação às canaletas de concreto, que foi o exemplo mais bacana dentre aqueles que eu citei, veja dois exemplos agora. Uma canaleta totalmente íntegra, bem assentada e bem posicionada. E uma outra, onde o concreto se modificou por baixo dela, é aquilo que eu falei anteriormente. Nem sempre a adesão da massa nova sobre a velha é perfeita. O próprio choque dos carros com as arestas dessa massa que foi fabricada, vai quebrando a pontinha delas e dali progressivamente vai quebrando o resto. Deixando pontas cortantes que podem danificar o pneu, podem machucar uma pessoa. Então você vai ter um trabalho de manutenção maior do que nos outros sistemas. Veja como ficou essa guia sem manutenção. Foi uma coisa muito feia e ruim também até para a utilidade e para a funcionalidade dela. Todos os problemas que poderiam surgir, surgiram aqui, por falta exclusiva de manutenção. E veja que interessante agora, uma solução muito boa daquela com chapa que eu falei que era problemática. Mas percebam nessa foto, a chapa foi colocada, mas foi montada um sistema de dobradiça e a chapa tem uma alça ainda. Por que isso? Porque facilmente você consegue puxar a alça, você abre a chapa como se fosse uma tampa para poder fazer a desobstrução da canaleta, a limpeza, a conservação, pintura com alguma tinta antiferrugem. Ou seja, você consegue conservar melhor, você tem que realmente achar uma solução que se adapte à situação que você está enfrentando. E agora vamos voltar à pergunta do Marcelino Campos, do nosso programa passado, a primeira parte desse programa. Vou repetir a pergunta. Professor, tenho uma dúvida cruel. Chamamos um arquiteto para reprojetar a frente do condomínio, mas onde ele quer fazer o acesso à garagem, tem um poste de luz. Como resolver? Marcelino Campos, Carapicuíba. Marcelino, nós mandamos a sua pergunta para o Ismael Rezende, que é engenheiro eletricista, já esteve aqui no nosso programa como convidado e ele vai responder para você. Ismael, por favor. Caracel, é uma satisfação estar com você aqui novamente no seu programa e responder quesitos na parte elétrica. A solicitação do internauta é muito interessante sobre remoção de postes. É uma coisa muito frequente de ser realizada, principalmente quando nós estamos fazendo uma construção e esse poste está atrapalhando uma saída de garagem, por exemplo. O internauta deverá procurar a concessionária mais próxima da sua região ou através do site e ver solicitação de remoção de poste. Nessa solicitação, ele vai alegar as suas necessidades e a concessionária irá avaliar então o poste, a sua localidade, as redes de alta, baixa, se há transformadores nesse poste. Então, avaliar qual o custo dessa remoção. Esse custo será passado para o solicitante, que deverá pagar as taxas referentes à remoção do poste. Então, a concessionária irá deslocar esse poste até um ponto mais próximo da localidade onde ele está, que não interfira aí na construção ou na edificação que está sendo realizada. É uma coisa simples, corriqueira, muito fácil de ser realizada. Espero poder ajudar você. Um grande abraço. Obrigado, Marcelino, por ter enviado a sua pergunta. Obrigado, Ismael, por ter enviado a resposta. E eu convido a todos vocês para o próximo programa. Não deixe de mandar sugestões de pauta. Faça como o Marcelino, mande perguntas. Você vai ganhar uma caneca do programa O Perito, como o Marcelino também ganhou, porque ele mandou o endereço, vai receber em casa a caneca. E até o próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho